MÚSICA 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 É um caminho sem rumo, sem volta Um abelido e eu não acho a volta Quando me quente me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, acusa Deixa comigo a tristeza, leva meu defenso Deixa comigo uma vez que serei um beijo Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Juntando pedaços de mim Que com você o meu inferno Vira acima a merda Viva e me chorando Estava apaixonada Como eu Eu me cantar Eu não consigo cumprir Se eu seguir o seu caminho Quando você o meu inferno Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas sinto que Mesmo sendo falso Sinto que respiro Vocês Vocês Tão apaixonada Tão apaixonada Tão apaixonada Tão apaixonada Eu não vou sempre estar escondido Olho nos seus olhos Me emociono e choro Tão apaixonada Vocês Tão apaixonada Pai Tão apaixonada Tão apaixonada Tão apaixonada Ele me O que? Ou Acredita Tão apaixonada Que até chego a imaginar, que não quer me enganar, que me ama de verdade, 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 que me ama de verdade. Que me ama de verdade, que me ama de verdade, que me ama de verdade.